Salve o Makuta, grande oriental que migrou para o Brasil Com sua labuta na pastelaria para os filhos estudarem Hoje o Makuta, empreendedor, viu o seu sonho realizar Nem todos se formarão, mas eleitos pelo povo podem nos representar Filho do Makuta, nobre vereador, filho do Makuta, deputado e senador Filho do Makuta, prefeito e governador, e o povo decidiu Filho do Makuta, presidente do Brasil Salve o Makuta, grande oriental que migrou para o Brasil Com sua labuta na pastelaria para os filhos estudarem Hoje o Makuta, empreendedor, viu o seu sonho realizar Nem todos se formarão, mas eleitos pelo povo podem nos representar Filho do Makuta, nobre vereador, filho do Makuta, deputado e senador Filho do Makuta, prefeito e governador, e o povo decidiu Filho do Makuta, presidente do Brasil 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 Filho do Makuta, presidente do Brasil